O tempo passa e os falsos vão caindo, não tem graça Só minha gang tá subindo O tempo passa e os falsos vão caindo, não tem graça Só minha gang tá subindo É que não tem quem nos pare, porque os moleque é foda Essa é minha gang, pare, tá no stop, pare É que não tem quem nos pare, porque os moleque é foda É que os moleque é foda mesmo, nós não passamos mais veneno Os bico sujo tá se perdendo, não tá entendendo como a nossa poupança só tá crescendo É que hoje eu faço rap, tô inspirando vários moleque Jú, pro que esse ano promete E quem desacreditava esquece Eu me espanto, porque eu nunca quis tanto Cada track que eu lanço é um assalto abanço Tentando o meu bando, enquanto cês tão falando O meu foco é o avanço, por isso que eu tô lucrando O tempo passa, não Ele já passou pra vocês No começo era só improvisação E hoje é mais de 15 show no mês Essa é minha gang, pare Então não stop, não pare Aqui não tem quem nos pare, porque os moleque é foda Essa é minha gang, pare Então não stop, não pare Aqui não tem quem nos pare, porque os moleque é foda E eu continuo de um rique, andando em outra dimensão Com as duas no bolso pra ficar de redidão Os dedeiros fuscando o olho e o brilho do cordão Eles acham que eu faço ter vida de vilão Não me atraso com banalidades Que me afasta aqueles que são de verdade Elas na maquiagem, nós sempre nos trajo No pulso dela é metade do a Ferrari Eu louco de old party, antes que a minha PT despare Arrancando o que cê tem de cara Pra que você não me compare Quem viu mentiu, quem tem falta é vontade Se provar eu nego porque a mente é de cria Sou bruto de luto, coxa, fica puto Que o trato é destrói, nós curva da vida Só hora de lado, na curva e na reta Os big sabe, os bank viela Te apresento vários don do toque Só não vai se perder dentro da favela Na garupa mais donzela E os moleque monstro, só de R1 Os tromba, os bota, manda me na bota Porque eu já sumi no toque da X1 Não sou pagar pau de sistema Moleque desenha problema No peito carrego as marcas Me levo como um emblema Chega me roubaram a cena E faço dar de homem curto Cuidado a madruga bolada E nó de rajada cê só vê o vulto Essa é minha gang, pai Então não stop teu pai Aqui não tem quem nos pare Porque os moleque é foda Essa é minha gang, pai Então não stop teu pai Aqui não tem quem nos pare Porque os moleque é foda DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Porque os moleque é foda Oxide O terror dos modinhos Obrigado.